A vacinação contra a influenza aqui em Santa Maria será retomada a partir do dia 3 de abril. Nessa etapa serão vacinados profissionais de saúde e também idosos. Nessa etapa da vacinação serão distribuídas mais de 12 mil doses das 8 da manhã às 4 da tarde ou enquanto durarem os esforços. Veja agora os pontos de vacinação. No pátio da Basílica da Medianeira serão atendidas as pessoas que estiverem de carro através do sistema Drive-Thru, com a entrada pela Avenida Medianeira e saída na Rua Heitor Campos. Também terá vacinação nas Unidades Básicas de Saúde Kennedy, Rubem Noel, Unidade Básica de Saúde Paulo Noel, Policlínica José Crosetti, Centro Social Urbano e também na Unidade Básica de Saúde Floriano da Rocha. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura Municipal, santamaria.rs.gov.br. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.